O que é bonito é pra se ver, o que encanta é sim viver, e o que semeia vai colher, Jalapão. Passamos a apresentar Manejo Integrado do Fogo, a sua novela Projeto Cerrado Jalapão. Fogo, controlar para não devastar. Realização, Governo do Tocantins, mais perto de você. Jalapão, vamos preservar este celeiro, Jalapão, terra de bravos e polúvios de guerreirão. Vamos preservar este rincão, patrimônio brasileiro, Tocantins, Jalapão. Jesus, Dedê do céu, por onde a gente começa? Ué, Aline, pelo começo, ora. Isso eu sei, Dedê, eu quero dizer como a gente começa. Temos três temas pra pesquisar. Protocolos municipais do fogo, prejuízos e impacto dos incêndios e manejo do fogo de base comunitária. Sim, mas olha, na qualidade de presidente de classe, você como minha vice-presidente, temos que estar à frente. Sim, claro, né? Então vamos dividir nossa turma em três grupos. E cada grupo se responsabiliza por um tema. Hum... Eu coordeno um grupo e você coordena o outro. E o Robson terceiro. Robson? Robson sim, por que não? Ou a gente escolhe o coordenador entre eles. Cada grupo, ao realizar sua pesquisa, resume seu trabalho e eu e você organizaremos tudo que deve ser visto. Daí, os três grupos juntos vão apresentando e debatendo com a professora até concluirmos tudo. É, fica mais fácil assim todos trabalham. A gente dá essa sugestão pra outras séries? Hum... Acho que não. Cada turma se organiza como quiser. Vamos lá? Vamos! O episódio de hoje apresenta Protocolos Municipais do Fogo. Uma ação de cooperação que firma acordos com representantes da sociedade, prefeituras, agricultores familiares, escolas, órgãos públicos e privados que se comprometem voluntariamente a contribuir com a redução dos incêndios florestais por meio de ações simples que são realizadas em seus municípios. Você já fez ou faz alguma coisa para controlar as queimadas? Conhece alguma ação do governo de prevenção e combate aos incêndios? No meio ambiente somos todos dependentes. Não palua, não desbate, não destrua, não esquente. No meio ambiente somos todos dependentes. Cidadão de bem é informado e vai em frente. Gente, os municípios tocantinenses estão se mobilizando cada vez mais para realizar e implementar os protocolos municipais de prevenção e controle do uso do fogo. Professora, então foi por meio desses protocolos municipais do fogo que a nossa escola virou elenco da rádio novela Manejo Integrado do Fogo? Sim, Robson. E aqui no Tocantins, o Natura Teens é a instituição que apoia as prefeituras municipais no processo de mobilização da sociedade e das instituições que participam do protocolo do fogo. E foi simples, né professora? A senhora só elaborou o projeto com as ações educativas, apresentou a Natura Teens e agora estamos aqui fazendo essa rádio novela que é um barato. Temos muitas ideias bacanas. Por exemplo, nós do Ensino Médio vamos pesquisar sobre sete temas relacionados ao manejo integrado do fogo. Isso mesmo, Aline. Depois, podemos fazer um teatro sobre controle de queimadas e combate aos incêndios no Cerrado, para sensibilizar as pessoas nas comunidades de assentamentos, associações, escolas rurais e urbanas. Pessoal, mas a gente vai mesmo fazer esse teatro? Sim, Robson. Vamos, Robson. Podemos combinar. É só a gente terminar logo a rádio novela e já começar o teatro. Manda o som aí pra mim, Dedé. Ok? O segundão vai arrasar no manejar. Vem você, vem, vem, vem. Vem manejar. Chega pra cá, seu agricultor. Não quero ver você nadou. Chega pra cá, seu agricultor. Não quero ver você nadou. O Robson já vai fazer um rap. Pensa. O segundão já tem seu rap. Vocês que me aguardem. Que ideias maravilhosas. Vejam logo com a escola, porque hoje tem verbas federais como os programas Mais Educação e o Mais Cultura nas escolas, exatamente para apoiar atividades como essas. Agora, atenção. Vocês já sabem por quem e por que os protocolos municipais do fogo podem ser realizados. Portanto, pesquisem como pode ser feito um protocolo do fogo. Combinado, professora. O homem tem que aprender que não vive só nessa terra. O meio ambiente é precioso, do fundo ao tom da serra. Os protocolos municipais do fogo são reconhecidos pela sociedade como meio de melhoria da qualidade ambiental. Porém, mais importante que isso é a participação ativa dos interessados. E lembre-se, qualquer cidadão pode participar dessa iniciativa. Do meio ambiente, somos todos dependentes. Não polua, não desmate, não destrua, não esquente. Do meio ambiente, somos todos dependentes. Cidadão de bem é informado e vai em frente. Jalapão. Você ouviu Manejo Integrado do Fogo. A sua novela Projeto Cerrado Jalapão. Realização Governo do Tocantins. Mais perto de você. A poseiders. Menejo Integrado do Tocantins. Mais perto de você. Aels questionaring e vai em frente.